O meu clube tem time de primeira É igual um paredão Mas o jogo não pode ser um a um Se o meu clube tem perdido Fige o jogo não pode ser um a um Se o meu clube tem perdido É encarnado branco e preto É encarnado branco e branco É encarnado preto e branco É encarnado preto e preto É encarnado branco e preto É encarnado preto e branco É encarnado preto e branco É encarnado preto e branco e branco Já lhe disse que o jogo não pode ser um a um Se o meu clube tem perdido Olha que o jogo não pode ser um a um Se o meu clube tem perdido O meu clube jogando, eu aposto, quer jogar um empate pra você Dou usura a quem aparecer, um empate pra mim já é derrota Mas confio nos craques da pelota, que meu clube só joga é pra vencer Mas o jogo não pode ser uma unha, se o meu clube perder é azul Passo um, mas o jogo não pode ser uma unha, se o meu clube perder é azul É encarnado, branco e preto, é encarnado e branco É encarnado, preto e branco, é encarnado e preto É encarnado, preto e preto, é encarnado e branco, é encarnado, preto e branco, é encarnado e preto Olha que esse jogo não pode ser uma unha, se o meu clube perder é azul Mas calante, o jogo não pode ser uma unha, se o meu clube perder é azul O meu clube tem time de primeira, sou a linha sacante e a rilheira A linha média é tão igual uma barreira, você só corre bem na fiandeira A defesa é segura e tem rojão, e o goleiro é igual um paredão Olha que o jogo não pode ser uma unha, se o meu clube perder é azul Mato um, o jogo não pode ser uma unha, se o meu clube perder é azul Olha, uma coisa dessa me dá molesta, viu? Se o meu clube perder é azul O juiz latrão nessa escondição não tá direito Se o meu clube perder é azul Menino, eu vi com esses dois olhos que a terra de comer Se o meu clube perder é azul Quando o sujeito tirou a caixa do outro no meio do campo Se o meu clube perder é azul Olha aí, o jogo não pode ser uma unha, se o meu clube perder é azul Mato um, mas o jogo não pode ser uma unha, se o meu clube perder é azul Eu fui pra limoê e gostei do forró de lá Olha que eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona E eu entrei no forró Eu fui pra limoê e gostei do forró de lá Menino, eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona Entrei no forró No meio do forró, ouvi tereré Disse o manuzé Aguenta o pagode, todo mundo pode Gritou o Teixeira Quem não tem peixeira briga no forró Eu fui pra limoê e gostei do forró de lá Olha que eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona E eu entrei no forró Eu fui pra limoê e gostei do forró de lá Olha que eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona E eu entrei no forró Foi quando eu vi a dona Zezé A mulher que é de esquitopa Parada de saia amarrada fazer o cocó E dizem eu brigo com cabra canalha Cozou a navalha e entrou no forró Eu fui pra limoê e gostei do forró de lá Menino, eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona E eu entrei no forró Eu fui pra limoê e gostei do forró de lá Olha que eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona E eu entrei no forró Eu que sou do morro, não choro, não corro, não peço socorro Quando acho um ar, gosto de sambar na ponta da vaca Sou nego de raça e não quero apanhar Eu fui pra limoê e gostei do forró de lá Tá vendo? Eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona E eu entrei no forró Eu fui pra limoê e gostei do forró de lá Menino, eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfona E eu entrei no forró Falou! Outra vez! Outra vez! Convidei a cumada e sebastiana pra dançar e chachá na paraíba Ela veio com uma dança diferente E pulava aqui só uma guariba Ela veio com uma dança diferente E pulava aqui só uma guariba E gritava A-E-I-O-U Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso Eu segurei sebastiana pelo braço e gritei não faça sujeira O chachá me esquentou na gafieira O chachá me esquentou na gafieira Sebastiana não deu mais fracasso Mas gritava A-E-I-O-U E gritava A-E-I-O-U E eu convidei a cumada e sebastiana pra cantar e chachá na paraíba Ela veio com uma dança diferente E pulava aqui só uma guariba Convidei a cumada e sebastiana pra cantar e chachá na paraíba Ela veio com uma dança diferente E pulava aqui só uma guariba E gritava A-E-I-O-U E gritava A-E-I-O-U Já cansada no meio da brincadeira e dançando fora do compasso Eu segurei sebastiana pelo braço e gritei não faça sujeira O chachá me esquentou na gafieira A sebastiana não deu mais fracasso Mas gritava A-E-I-O-U E gritava A-E-I-O-U E gritava A-E-I-O-U E gritava A-E-I-O-U Oi, que briga é aquela que tem a cular É a mulher do Aníbal, mulher do Aná Mas que briga é aquela que tem a cular É a mulher do Aníbal, mulher do Aná Olha, não é brincadeira lá no brejo Veio a mulher do Aníbal Foi pra lá se dançar Vocês não sabem o que aconteceu Pois é enxerido que lhe conquistar Que briga é aquela que tem a cular É a mulher do Aníbal, mulher do Aníbal, mulher do Aníbal Isso é do Angar Que briga é aquela que tem a cular É a mulher do Aníbal, mulher do Aníbal Finge que briga é aquela que tem a cular É a mulher do Aníbal, mulher do Aná Olha, perguntei por que brigam Vocês dois agora Isso é deste cabra, quis me conquistar Então fui obrigada a quebrar-lhe a cara Pra mulher de homem saber respeitar Que briga é aquela que tem a cular É a mulher do Aníbal, mulher do Aníbal Olha o doutor Xumara soube delegado Veio o vexado, veio o ocorrido Quando chegou no local da luta O José do Angar havia morrido Que briga é aquela que tem a cular É a mulher do Aníbal, mulher do Aníbal Olha aqui mais, que briga é aquela que tem a cular É a mulher do Aníbal, mulher do Aníbal É a mulher do Aníbal, mulher do Aníbal Música A EMA GEMEU Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo, meu benzinho, pra se a moça acabar. Vem, morena, vem, 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 me beijar, me beijar, dá-me um beijo, dá-me um beijo, pra esse medo se acabar. Oi, falam que a EMA GEMEU no tronco do Jurema, a EMA GEMEU no tronco do Jurema. Menina, foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a EMA quando canta vem trazendo no seu canto um pouco de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo, meu benzinho, pra se a moça acabar. Vem, morena, vem, 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 me beijar, me beijar, dá-me um beijo, dá-me um beijo, pra esse medo se acabar. Você bem sabe que a EMA quando canta vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, muito cedo, meu benzinho, pra se a moça acabar. Vem, morena, vem, 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 me beijar, me beijar, dá-me um beijo, dá-me um beijo, pra esse medo se acabar. Olha, falaram que a EMA GEMEU no tronco do Jurema, a EMA GEMEU no tronco do Jurema. EMA GEMEU no tronco do Jurema, a EMA GEMEU no tronco do Jurema. PEDRO EMA GEMEU no tronco da EMA GEMEU no tronco do Jurema. Eu vi que a confusão nunca dava a começar Pois o cabra de punha, um cara de assassino Partiu pra jesuíno, estava feito sururu Matemos dois soldados, patou cabrinho sargento Compadre Manebeto, só faltava no forró de Sérgio Aninha e Garuaru Compadre Manebeto, só faltava dor Ai, no forró de Sérgio Aninha e Garuaru Compadre Manebeto, só faltava dor Ao doutor delegado, que é velho trombudo Eu disse que naquela grande confusão Houve apenas aranhão, mas os dama morredor Nesse tempo de calor, tem a casa irremosa O vés não pôr da prosa, eu sujei do Garuaru Matemos dois soldados, quatro cabra e um sargento Compadre Manebeto, só faltava dor Olha aqui, foi no forró de Sérgio Aninha e Garuaru Compadre Manebeto, só faltava dor Mas só faltava no forró de Sérgio Aninha e Garuaru Fala, Sé velho Compadre Manebeto, só faltava dor Olha o fórum Foi no forró de Sérgio Aninha e Garuaru Compadre Manebeto, só faltava dor Foi no forró de Sérgio Aninha e Garuaru Compadre Manebeto, só faltava dor Ao doutor delegado, que é velho trombudo Eu disse que naquela grande confusão Houve apenas aranhão, mas os cabra morredor Nesse tempo de calor, tem a carne irremosa O vés não pôr da prosa, eu sujei do Garuaru Matemos dois soldados, quatro cabos e um trajeto Copadre Manebeto, só faltava dor É seu agora, meu filho O Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão O Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão O Cabo era bamba, disposto danado Bem considerado no seu batalhão Amigo do praça, do subtenente De toda patente, de fito galão Zangado era doido, ficava valente Virava serpente, se punha na mão Masticava a mão, se a briga acabava Se o povo gritasse, gritando razão Me dissesse Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão Viva seu Cabo! Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão Olha que na casa de Tota fizeram corró Cabo Tenor foi só dançar e beber Os cabra de lá quiseram lhe bater Cabo Tenor gritou, vai ter confusão Balançou a mão, deu um rebufete Tomou canivete, fecheiro e vagão Os bravos correram, quem ficou presente Eu tava contente, no meio do salão Me dizia Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão Segura o pole, meu filho Eu vou de novo, viu? Olha aqui, o Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão Menino Cadeira, banda disposto da narco Foi considerado no seu batalhão Amigo do praça, do subintendente De toda patente, de fitogalão Zangado era doido, ficava valente Virava serpente, de punha na mão Maticava a mão, se abriga, capava Se o povo gritasse, lhe dando razão Me dizesse Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão Cabo Tenor é o maior inspetor de quarteirão Caboон Cabo Tenor é o maior impetor de quarteirão Tambor é o maior inspetor de quarteirão Vamos assame, salzade, capaza, pocka Outra vez C cycl Vou arranjar um lugar de puxa-sato Quem puxa-sato tá se dando muito bem Tô querendo achalera, eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Tô querendo achalera, eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Olha, a gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando o saco tá comendo de colher A gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando o saco tá comendo de colher Eu não me importa que me chamem de chaleira De xelelé ou de bajulador Com dinheiro eu posso pra derreter Eu não quero nem saber se eu sou balançador Com dinheiro eu posso pra derreter Eu não quero nem saber se eu sou balançador E eu vou de novo! Aí vou arranjar um lugar de puxa-sato Quem puxa-sato tá se dando muito bem Tô querendo achalera, eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Nunca mais! Tô querendo achalera, eu não quero é trabalhar Nem fazer força pra ninguém Olha, a gente trabalha tanto e não consegue o que quer Quem anda puxando o saco tá comendo de colher Olha aqui, eu pouco importa que me chamem de chaleira De xelelé ou de bajulador Olha aqui, eu com dinheiro eu posso pra derreter Eu não quero nem saber se eu sou balançador Com dinheiro eu posso pra derreter Eu não quero nem saber se eu sou balançador Não quero nem saber se eu sou balançador E eu tô pra derreter Tem de chaleira eu posso pra derreter Tipo deのは tutela Se segueever Mas eu sou bom a tupi-bap no meu samba Quando o tio Sam tocar um tamborim Quando ele pegar no pandeiro e nos abumba Quando ele aprender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Olha aí o samba rock meu irmão Quero mais em compensação Eu quero ver o bubi-jung de pandeiro e violão Quero ver o que o samba se gira Tá numa batucada brasileira É, mas eu só boto o bifap no meu samba Quando o tio Sam tocar um tamborim Quando ele pegar no pandeiro e nos abumba Quando ele aprender que o samba não é rumba Aí é que eu vou misturar Miami com Copacabana Olha o chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Olha aí o samba rock meu irmão É, mas em compensação Eu quero ver o bubi-jung de pandeiro e de violão Quero ver o que o samba se gira Numa batucada brasileira Olha aí Transcrição e Legendas Pedro Negri